38,17 aí, cachorro 43,09, burro 20,89, urso 92,15, borboleta 10,56, gato Extras aí, tigre Elefante Maluque, 30,49, galo 5,136, cobra 0,507, águia 0,384, touro 4,122, cabra Nas extras, vaca e jacaré Tá? Palpite o mesmo PTV e look Mudar não Tá compensando Ficar aí do mesmo jeito PTV e look aí Mesma coisa Bom, o neto aí Tá nas milhareszinhas aí hoje 9,268, 17,50 25,73, 4259, 74,35 Tá? Os atrasados aí Não tínhamos cachorro A gente tem a borboleta na PTV Pavão e carneiro Tá? Na look, galo Não estava também Borboleta, leão Coelho Galo E cabra No geral Cachorro Não estava E galo Também não estava A cruz do dia aí Mais uma vez 2518 Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado A todos pelo carinho A gente volta Na PTV Abraços Até logo mais Fui! E aí E aí E aí E aí Amém.